Eu sempre defendo o presidente porque não é fácil numa posição que ele está hoje, que o mundo inteiro está sofrendo com essa pandemia e às vezes as pessoas ainda criticam que o nosso presidente não está fazendo nada para, vamos dizer, cuidar desse povo, principalmente do coronavírus. O que ele mandou de dinheiro, é o presidente da república que mandou, não foi outro que mandou. Presidente da república, até hoje todas as nossas UTIs, todo o tratamento que foi feito foi custeado pelo governo federal, foi feito pelo senhor Jair Bolsonaro. Então é isso, as nossas famílias ou alguma das famílias que dependeu de uma UTI, de um leito clínico, não veio de outro lugar, veio da união, veio de um homem que tem preocupação com o povo.